Coisa boa! Aí, ídolo! O que eu falei? Ronaldinho! Ronaldo Fenômeno! Ronaldo Fenômeno! Ronaldo! Eu falei pra você comentar! Sim, e ei, o Rick te ama! No vídeo de hoje eu peguei mais um ídolo brasileiro sensacional e merece muito o seu like pra eu transformar mais contas de inscritos. E olha como era o time dele, eu precisava muito ajudar. 7 jogadores incríveis! E ele me chamou lá no meu Instagram e falou por favor, Rick, me ajuda! Olha os detalhes da minha conta aí! Então, maninho, quando você for chamar o Rick lá no Instagram, já manda o print do seu time, mostra a sua equipe pro Rick analisar, beleza? Agora vamos lá transformar o time dele! Fala, rapaziada! Antes de começar o vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre a 1xbet esse site de apostas esportivas onde você pode palpitar sobre jogos assim como o Rick, já tô aqui no site, eu que gosto muito de esporte e você também, ó, você pode palpitar sobre vários jogos aqui e ainda tirar aquela rendinha extra você pode escolher jogos de futebol tênis, basquete, ok no gelo, vôlei vários esportes tá aí e você pode selecionar qual jogo que você quer fazer aquela fezinha e é muito fácil pra você se registrar é só você clicar aqui em registro e pode se registrar com um clique, por telefone e por e-mail mas o mais importante é você não esquecer de colocar o meu código Dallas1x pra você ganhar 100% de bônus isso mesmo, você pode ganhar até 1.200 reais em apostas esportivas então aproveita essa oportunidade e com essa oportunidade que a 1xbet trouxe eu não vou perder tempo hoje tem clássico carioca eu vou jogar quinhentinho no Vasco pra dar tudo certo faça igual o Rick e não perca essa chance o link pra você se registrar na 1xbet tá aqui nos comentários fixado vai lá, lembrando é pra maiores de 18 anos rapaziada, já tamo aqui na conta do inscrito de hoje que eu vou transformar o nome dele é Itzcapra que nome é esse, maninho? tá usando um escudo de time aqui também que eu nunca vi esse time aqui, mano mas é isso 99 de G tem muito que ir pra transformar na... caramba, ele tem um Neymar, mano o Neymar dele tem treino, véi 11 de treino no Neymar, mano só o Neymar, o goleiro o Maquelele e o lateral ali tem treino então vamos abrir pacotão de ídolo já vou fazer aqui pra ele aquela recarga de FIFA Points vamos tá levando pra casa esses FIFA Points e vamos transformar o time do menor aí vamos ver se a EA ajuda a gente ou se a gente tem que fazer milagre aqui com o que vier compra concluída, rapaziada compra concluída vamos ver o que a EA preparou pra nós aqui hoje já vamos começar esse dia aqui com o pé direito, mano lembrando também que qualquer jogador que vier aí, mano já ajuda demais também no time, ó brasileiro ó o Joeliton aí, ó ó o Joeliton aí, ó pra fazer dupla com o Tolisso fala fala se o Joeliton não é bom 12 bilão que vale o Joeliton pra fazer dupla com aquele Tolisso meio de campo já completamos o nosso meio de campo aqui beleza, mano? cadê? aqui jogador garantido tem uns 3 pacotão pra abrir hoje já vamos começar então vambora vambora faz a boa faz a boa pra nós aí faz a boa aí toma uuuh francês ó o Zidane goleiro caraca eu não conheci esse goleiro, hein mano não conheci esse goleiro deixa eu ver as stats dele aqui, mano deixa eu ver esse goleirão, mano vale 13 bilhões que goleiraço, hein que goleiraço, hein, mano tô vendo aqui, hein vale 13 bilão cara, goleirão, mané é parecido com o Donnarumma 109 que tem lá baita goleirão esse samba aqui, hein, mano baita goleirão já vou deixar no time, tropa 13 bilão que vale o samba já começamos bem começamos com o super goleirão que vai ficar no time então já bora pra mais um pacotex aí vambora, vambora obrigado EA por ajudar eu a transformar a conta dos inscritos então deixa o likezão, hein, rapaziada e comenta aí que a EA tá ajudando o Rick graças a você que tá deixando o comentário aí falando que o Rick é humilde, hein vamos ver coisa boa aí, ídolo o que que eu falei? Ronaldinho Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Ronaldo eu falei pra você comentar mano eu falei pra você comentar que o Rick eu falei comenta que a EA escuta comenta comenta Rick humilde Rick humilde EA ajuda o Rick EA ajuda o Rick e veio Ronaldo Fenômeno tá lá vem EA muito obrigado por ajudar o conteúdo do Rick EA é isso EA Sports TN Game vamos Ronaldo e temos mais pacotão família já vamos mais pra mais pacotão que hoje o dia tá incrível hoje o dia tá incrível valeu valeu te amo coisa boa vambora francês meia esquerda olha o Coman aí Coman beleza Coman 108 valeu esse aqui não dá pra usar eu acho que eu não vou usar essa posição hoje não vou usar essa posição hoje mas beleza agora vamos vir aqui ó nos cupons mano tem um giro de cuponzão aqui vamos tá girando um giro de cupom beleza vamos ver o que a gente ganha aqui rapaziadinha no nosso giro de hoje vamos ver opa um milhão de eita ganhei um zagueirão aqui de 2.500 rapaz ganhei zagueirão muito lento vou ter que vender e é isso mano agora o Rick vai vender os jogadores aí que eu não vou estar utilizando e já volto com vocês pra fazer aquela compra no mercado e transformar o time dele rapaziadinha já consegui vender os jogadores vendi o Ronaldo demorou um pouquinho até coloquei uma blusa de frio aqui porque começou a fazer frio mas o Ronaldo tá vendido eu tenho que voltar de novo mano comenta aí o que você acha que o Rick deve vender o Ronaldo mesmo os jogadores ídolos pra resgatar esse tanto de moeda ó 103 milhões ou vocês acham que o Rick deveria manter os ídolos que eu pego no time mano deixa aí a sua opinião porque ó eu vendi o Ronaldo ídolo não vendi mas não tem problema rapaziadinha porque eu mesmo vou pegar outro ídolo pra ele atacante mano ó vou colocar aqui 111 e já vou buscar atacante que era o Ronaldo atacante eu vou tá pegando um atacante novo pra ele aqui beleza mano vai ser o Van Basten rapaziada Van Basten 5x5 de perna 144 de finalização Van Basten vem pro time do Menorzinho é o nosso primeiro jogador Van Basten ó vendi um 112 e peguei um 111 e ainda sobrou 100 milhões de coins ó quase 100 né 98 mas vou conseguir pegar aí muito mais jogadores das outras posições beleza vamos começar lá na zaga que a gente precisa de 2 zagueirão mano ó vamos botar aqui 109 a zagueirada 109 e eu tenho que buscar 2 zagueirões pra ele mano o primeiro vai ser esse Rubem Dias Rubem Dias tá na final da Champions League do Manchester City português de Portugal e o militão nosso brasileiro do Real Madrid que joga muito vou pegar esses 2 zagueirão pra ele beleza ó feito 2 zagueiradas agora a gente vai em busca do lateral direito que não tem lateral direito beleza então vamos tá lançando esse com D beleza esse com D aqui é muito bom jogador muito veloz tá o Rick já conhece as stats do jogador se você quer ver as características dele mano depois só pesquisar aí tá mas o Rick já conhece esses jogadores eu sei quais são os melhores e qual que é a minha preferência se o Maninho quiser trocar depois ele pode trocar tá bom vamos lançar um meio de campo ah meio de campo eu vi aqui na lista de observação dele que ele tem um meio de campo preferido dele o Best então vamos lançar o Bestzão 110 pro time dele beleza 110 o Best ó ele queria então toma o Bestzada Maninho agora vamos de ponta esquerda ponta esquerda que ele tem aquele Neymar mas vamos trocar aquele Neymar pelo rapaz esses 109s aqui não me agrada não me agrada vou colocar aqui 108 vou colocar que eu acho que os 108 são melhores que os 109 na minha opinião ó eu gosto desse Rafa Leão aqui na minha opinião esse Rafa Leão aqui é melhor do que aquele 108 rapaziadinha então vou estar lançando aqui então o Rafa Leão beleza e agora pra fechar o nosso ponta direita isso mesmo o nosso ponta direita pra fechar eu tava pensando em lançar esse Salah pro time dele o que vocês acham? vai ser esse Salah aqui mesmo que é incrível o Salah 5x5 de perna ótimo finalizador velocidade e é isso consegui vender consegui vender não consegui comprar todo mundo o time dele quantas peças a gente comprou? quantas? vamos só esperar pegar o Salah 7 jogadores novos só com a venda do Ronaldo ainda peguei um ídolo Van Basten pro time dele 7 jogadores incríveis 7 jogadores incríveis pro time dele contendo um ídolo sensacional agora o Rick vai colocar ele lá vou vender o Neymar vou vender aqueles outros jogadores que eu vou trocar pra fazer aí 1 milhão 2 milhões de coins pra talpando o treino e já volto com vocês finalizado o time do menor aumentei 20 de G no time dele isso mesmo e ó o time dele que era esse daqui com 99 agora o time dele ó 118 de G valendo 162 milhões olha que sensacional mano mudei por completo o time dele apenas 2 jogadores que ficaram ainda que foi o lateral esquerdo e o Tolisso mano beleza ó que time incrível Van Basten no ataque 2 velocistas nas beiradas mano a zaga sensacional peguei aquele goleirão pra ele véi esse time ficou incrível o que vocês acharam merece muito like essa transformação mano ficou sensacional o time desse menor fora que ele ainda vai aumentar mais G depois que ele conseguir trocar aquele lateral depois que ele conseguir aumentar 1 de impulso aqui em qualquer jogador desse aqui ó que ele botar pro 8 de impulso já vai aumentar 1 de G tá incrível o time desse maninho sensacional o que o Rick fez agora óbvio eu vou testar o time dele hoje jogando duelo de ataques pra fazer muito gol com esse ataque esse trio de ataque sensacional eu quero pelo menos 10 gols pra cima humilhar o adversário nossa chances estão muito mais altas muito mais altas não né mas estão um pouco mais altas do que o do maninho então vambora essa partida aqui vai ser um pouco pau a pau né mano mas eu tenho vantagem eu tenho o Van Basten eu tenho o Salah mano eu tenho o nosso goleiro Samba é Brasil Samba vamos papai coisa boa vamos pra cima vamos pra cima minha tropa eita começou com o Rafael Leão já toca aqui pro Van Basten dominou tá lá 1x0 1x0 Van Basten nosso ídolo tá lá olha o bestizado do rei da assistência pro Van Basten chegou o Van Basten toma que é isso o Samba tá defendendo tudo lá atrás tolissou lançou dominou Rafael Leão já era família acho que vai ficar nesse aqui já pega a estratégia vocês que gostam de jogar aí ó duelo de ataque você que tá tentando pegar FIFA Champions ou que joga na liga beleza torneio de liga já pega as mães aí pra você aprender as táticas aqui não tem erro não jogou lá na ponta dominou levou pro fundo e bateu cruzado não tem erro não afoba pega as táticas aqui eu mesmo já dou de 3 dedos eu falo antes de fazer eu falo antes de fazer aqui eu vou ir pra dentro com o Salah cortei aqui pra direita dele nossa mano aqui já pode fuzilar toma aqui eu tenho que ir pra dentro aqui eu tenho que ir pra dentro eita fiz o girosflim pro lado errado tem que ser pra cá toma agora na gaveta chapado que defesa cara que defesa mas no rebote tá lá Rafa Leão vamos aqui finge que vai volta dá o toque pro meio domina e bate cruzado errei que isso 10x1 rapaziada humilhei esse camaradinha aqui com um time novo graças ao time novo então deixa o likezão te espero amanhã no vídeo 11h30 da manhã no Brasil e 17h em Portugal ó tamo junto é nóis Rick e Dallas na voz hein e aí